O Tiena, o Pokémon Mordida, é a forma pré-evoluída do Mightyena. Sua mordida é mais forte do que a de qualquer Pokémon e tem resistência para perseguir oponentes até sua total exaustão. E eu acho que não vai demorar muito pra você evoluir no Mightyena, não é? Não tenho tanta certeza. Oh? Este Putiena nasceu na mesma época que os outros três. Todos eles evoluíram em Mightyena juntos e já faz algum tempo. Então esse Putiena tá muito atrasado, mas por que será, hein?